TV Líder, Rede TV, Canal 20, Araguaína, Tocantins. Centro de Estética Magrela e Salão de Beleza convida você a mudar de visual. Trabalhamos com Mega Hair, maquiagem definitiva, maquiagem para noivas e formandas, limpeza de pele, drenagem linfática, depilação, luzes e mechas, escova botolínica, unhas de porcelana e dia da noiva. Aceitamos todos os cartões de crédito. Centro de Estética Magrela e Salão de Beleza. Avenida Getúlio Vargas, no centro. Telefone 3421 4540. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciá-lo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. O seu almoço já está marcado no Center Restaurante. Todos os dias tem variedade de pratos com sabor irresistível e sobremesa grátis. Self-service, quilo, marmitex e no fim de semana tem feijoada. As instalações são agradáveis, com ambiente climatizado e o atendimento que você precisa conhecer. Pague com cartão Visa. Center Restaurante. Avenida Prefeito João de Souza Lima, Centro. Fone 3412 5522. Real Firmeza. Atenção consumidor e depósitos de Araguaína, colinas e região. Real Firmeza. Areia fina, grossa, aterro e cascalho com extração própria. Construindo ou reformando é com a Real Firmeza, com grande estrutura. Avenida Filadélfia, próximo a Marginal Neblina. Telefone 3412 5812. Visite a Mastergram Marmoraria e conheça a nossa linha de granitos e mármores nacionais e importados e ecomármore. Na Mastergram, além de encontrar produtos de qualidade, você ainda tem facilidade na hora de pagar. 4 vezes no cheque, boleto bancário ou nos cartões Visa e Mastercard. Comprando na Mastergram, você concorre a vários prêmios. Dia 9 de agosto, sorteio de uma TV LED 42 polegadas. Dia 11 de outubro, sorteio de um Blu-ray Player e um Playstation 3. E no dia 27 de dezembro, tem o sorteio de uma Moto BIS KS 0 km. Mastergram Marmoraria, Avenida Paulino Pereira Roma, Setor São Miguel, próximo ao Acácio Contabilidade. Telefones 3413 2520 e 3413 1084. Entregue seu motor nas mãos de profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração. Retífica Montessade Motores. Trabalhamos com bombas injetoras, motores a diesel, álcool, gasolina e motos. Garantimos nossos serviços em todo o território nacional. Buscamos o seu motor no campo e na cidade. Retífica Montessade Motores. Avenida Bernardo Saião 911 em Troncamento. Fone 3415 5219. Música Olá, boa noite. Hoje, dia 26 de setembro do ano de 2013. Meu convidado de hoje tem 44 anos. Faz festa, não na tua casa, mas para você sair de casa e ver os melhores shows que a Araguaína pode ter. Eu estou cantins também. O nome dele é Paulo Henrique Borges Trindade, maranhense, nascido em São Luís, no dia 18 de novembro de 1968. Boa noite, Paulo Trindade. Boa noite, bom prazer estar aqui com você. Tudo bem? Você? Tudo joia. Bom, já contei pra todo mundo que você tem 44 anos de idade. Um jovem comerciante e promoter, não é isso? Casado com Suzana Martins. Isso. Um casamento que aconteceu no ano de 1995. Quanto tempo te namoro até chegar nisso? Até chegar o casamento? É. Foram três anos, de 92 a 95. Em 95 a gente casou. Continua apaixonada? Continua. Graças a Deus, né? Bom demais. Escuta, você veio para a Araguaína em 1996. Em 1996. Como é que surgiu essa ideia? Por quê? O que você está... Qual foi a sua primeira impressão? Olha, São Luís é uma cidade maravilhosa, sabe? Uma cidade de litoral, uma cidade muito alegre. Toda cidade de litoral é uma cidade alegre, né? Verdade. Quando as pessoas frequentam as praias, depois buscam lazer o tempo todo, né? E tu foi criado lá, na verdade. Fui criado lá, em roda de samba, em pagode, em MPB. E tem uma diferença cultural muito grande, falando em termos de música. Quando eu cheguei aqui, estava muito forte o Zezé de Camargo, o Leandro, o Leonardo. O sertanejo em si, né? As festas sertanejas, tinha a baile do cowboy aqui. Eu achava aquilo muito estranho, né? Mas hoje eu sou apaixonado por esse ritmo, né? O Brasil todo. Depois migrou para o sertanejo universitário e tudo. Agora, em termos de São Luís e qualidade de vida, eu senti um pouco... O lazer é diferente, né? Então, o lazer em São Luís é... O próprio mar, a inexistência dele, já dá um baque para quem está acostumado. E foi criado, você foi criado na praia do Olho d'Água, né? É, exatamente. Isso, na praia do Olho d'Água. Quem foi criado na praia, chegou aqui, não tem mais, só tem um lontra ali, já é um baque. Mas eu fui muito bem recebido e fiz muitas amizades. E eu acho que todo lugar é bom quando a gente... Na verdade, eu gosto do ser humano. Acho que todo mundo gosta do outro, né? Abate, é. Então, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, que se a gente estiver bem acompanhado, está bom, né? Mas em São Luís eu deixei grandes amigos e até hoje visito, frequento... Minha mãe mora lá ainda, minha irmã, minha única irmã mora em São Luís, eu sempre estou por lá. Mas resolvi morar aqui, foi um convite até da minha esposa, né? E tinha raízes aqui. Vamos morar em Araguaí e eu disse, vamos. E não me arrependo, adoro aqui, Tocantins, um estado de oportunidade. Se identificou, aprendeu a gostar, né? É, exatamente. Foi um local maravilhoso para criar os dois filhos que eu tenho, né? Que, aliás, eu vi fotos agora há pouco, são lindas. Meninas, estão lindas, rapaz. É, um está com 18 anos, outro com 16, eles foram morar em Goiânia por causa dos estudos. Mas, enfim, está tudo certo. Eu acho maravilhoso morar na Goiânia e eu não quero mais sair daqui. Eu acho que aqui eu tenho muitas oportunidades para a gente trabalhar e viver bem. Diz que quem bebe água do Lontra, adeus. Deixa eu te falar. Falando em São Luís, é lá onde tudo começou, nesta área de promoção de shows. Foi lá que tudo começou, sua carreira, essa sua carreira de promotor começou lá. Foi, foi São Luís, foi. A gente conversou um pouco, eu achei muito interessante. Acho que quem está em casa merece saber. Conta aí para o povo que está em casa. Começou você vendo uma dupla? É, eu fui convidado a um aniversário de um amigo meu chamado do Ailibe, lá em São Luís. E tinha uma dupla, não é sertaneja, uma dupla... Um dueto. Um dueto, um cara no teclado, outro no violão. E tipo o Cicinho, ponto com, que é muito bom. E eles fizeram um show, aquilo mexeu comigo. E eu, ao mesmo tempo, eu tinha um amigo que tinha um barzinho onde a gente frequentava. E eu linquei, eu digo, se tem esses caras no barzinho, vai dar certo. E eu convidei o dono do bar, vamos fazer uma festa com eles e tal. E ele disse, não, Pauline, mas aí dá despesa, vai atrapalhar meu movimento de jantar, de comida. Novidade assusta, né? Aí eu disse, se eu te pagar. Aí ele disse, não, aí é diferente. Aí o que eu fiz? Eu cobrei a porta e foi um sucesso. Foi exatamente na época que o Fernando Collor, né? O Fernando Henrique introduziu aquele negócio do URV para mudar para o real e tal, naquele trem. E o dólar varia o mesmo do real. Do bons tempos. Do real, isso. Então, eu lembro até que a bilheteria, a gente recebia dinheiro em dólar e em real era a mesma coisa. E foi um grande sucesso. A gente resolveu fazer mais uns dois ou três shows. Eu tinha um grande amigo meu de muitos anos, que chama Pepe Júnior, que era da banda Sambaúê. E eu acho um dos artistas mais completos que tem, toca todos os instrumentos. Muito bom, que é uma banda Sambaúê, trouxe diversas vezes. E ensaiava lá em casa. A gente ensaiava e eu sou um, eu sou assim, eu adoro a música, mas eu sou um músico, um cantor frustrado, que eu não toco nada. Verdade. É, e eu brinco de cantar, mas enfim, então eu sou um admirador dos talentos, né? E aquilo ali foi crescendo. E eu fiz o primeiro, fiz o segundo, cheguei em Araguaína, montei um negócio que não tinha nada a ver com música. Com a área, não é? Com o comércio, com essa área. E, paralelamente, eu resolvi fazer umas feijoadas com pagode, fazer um showzinho pequeno ali, foi crescendo. Eu comecei a fazer uns negócios em Palmas, em 2003, 2004, onde eu fui convidado a oferecer um percentual do Carna Palmas, que era um grande sucesso a Micareta na época. Eu comprei, participei, acabei ficando só, mudei o nome para Palmas Folia, 2005, 2006, quem foi sabe o que eu estou falando, foi eventos assim que realmente mexeu com o Estado, hotéis com superlotação, a TAM. Movimenta tudo, né? Nossa, eu lembro que naquela época a TAM tinha dois voos regulares para Palmas, eles colocaram mais três voos para poder atender a demanda no pico dos três dias de evento. Daí, coisas como esta que fazem, como você tem esse nome, esse prestígio dentro dessa área, né? É, exatamente. Aí, na verdade, a gente, todo negócio tem seu tamanho do risco, né? Sim, claro. E o evento é um risco muito grande, né? Porque se não der certo, se caiu um temporal, se... Nossa, é muita coisinha. São tantas variáveis que podem dar para trás. Então, mas com a experiência que a gente tem, a gente sabe medir melhor esses riscos, né? E entender melhor o que o mercado pede, o que a população quer ouvir. E a gente tenta fazer a melhor festa para atender o maior número de público, né? Você fez, em 2007, em Palmas, a sua maior bilheteria? Foi, a maior bilheteria. Qual foi? Foi o Asa de Águia. Asa de Águia. Asa de Águia. Você lembra? Foi uma grande surpresa. Foi o lançamento do DVD Asa de Águia, 20 anos de carreira. Incrível. E eu já tinha trabalhado com Ivete Chiclete, Cláudia Leite, na época chamava Babado Novo. E o Ricardo Lelis, que é irmão do Duval, me ligou e disse, Paulo, por que você não faz o Asa de Águia aí no Tocantins? Tem alguma coisa contra a banda? Nós estamos com um DVD. E eu disse, não, vamos fazer. Fizemos. E eu montei um espaço para 12 mil pessoas. Eu disse, deve dar umas 5 mil, 6 mil, vai sobrar espaço. Nós vendemos 12 mil ingressos. E ficaram, não sei mensurar isso, mas ficou muita gente de fora querendo entrar. Eu não tinha tempo hábil para aumentar o espaço do evento. Que coisa, hein? Foi uma grande surpresa. Uma surpresa boa, né? Carros vindo de Araguaína para Palmas para assistir o Asa de Águia. Foi um grande estouro, realmente. Que legal, bom demais. Pronto. Já sabemos que você não pretende sair dessa área, né? Não, você gosta mesmo. Você faz, não é? É assim, porque você tem uma atividade paralela. Você é comerciante. Eu até ousaria dizer assim, que a sua vida, a sua manutenção é o seu comércio. Mas você é apaixonada. A gente vê que você fala, seus olhos brilham, aquela coisa. Você gosta do que você faz? É, gosto. Eu realmente, nem que eu quisesse. Não daria mais, né? Não consigo. Se eu deixar de fazer um evento, uma festa, por motivo financeiro, eu vou fazer uma festa para mim. Eu vou comemorar o aniversário da minha esposa, do meu, com banda, eu vou botar um violeiro para tocar no final de semana. Eu não consigo ficar sem uma caixa de som, sem uma pessoa tocando e vendo a admiração das pessoas. Eu acho que eu nasci para isso, né? Sim. Você descobriu, na verdade, o seu rumo. É quando as pessoas dizem assim, nossa, como é que você faz show? Porque isso dá trabalho demais. Porque dá trabalho e também, além de te dar trabalho, porque são muitas variantes, como a gente está falando agora há pouco, um risco enorme. E também a família sente muito isso. Você não vai cada vez, quando seus meninos, por exemplo, eram pequenos, há oito anos atrás. Você não ia pegar Suzana, enfiar dentro do carro e dois meninos para correr para o show. Você deixava em casa. É, exatamente. Então, assim, a família acaba, sofre um pouquinho. É. Mas é claro que com o passar do tempo a família vai entendendo e vai, a gente leva, né? Não tem... É. O lado bom é que show é uma coisa, assim, sazonal, né? Sim, sim. Então, eu faço um show em março, depois vou fazer em julho. Então, não é uma coisa toda, final de semana. Claro, porque senão... Agora passou a ser que eu estou entrando no ramo de boate, de festas. Pois é, casa de show. E com mais frequência. Mas esses shows grandes nem dá, até porque o mercado não aceita. Sim. Não adianta eu fazer... Não dá, não. ...dois shows por mês imenso. Não tem... Alguém vai falir. A economia não aguenta isso. É, não aguento. Então... Agora deixa eu te perguntar. Mas a sua esposa, ela não tem ciúmes, não? Desse trabalho, desse seu trabalho, desse glamour de você estar no meio da noite. Já vi que você também não bebe, não fuma? É, não bebo, nem fumo. É quietão? É, sou tranquilo. É tranquilo. Sim, ela tem ciúmes, não? Não, já teve mais, acho que no início do casamento a mulher é mais ciumenta, né? Aí, hoje ela vai, me acompanha quando pode e apoia. Ela já veio só com olhos profissionais, vamos dizer assim. É, 19 anos de casado, vamos fazer em fevereiro. Então, hoje, é uma... Enfim, ela também é empresária e tem as viagens de compromisso dela. Eu não tenho problema nenhum com isso, não. Normal, né? É tranquilo, é. Legal. Tá bom, eu não sei como é que está nosso bloco aí, mas vou seguindo aqui. Tá bom? Eu não sei se nós temos imagens, se foi possível, se deu tempo de capturar. Coloca na tela a imagem que a gente tiver aí, que eu vou pedir ele para falar. Essa imagem aí, que imagem é essa? Sim, essa imagem foi tirada, essa foto foi tirada por mim. Em cima do trio elétrico da Ivete, no Araguaína Mix 2011. Foi Michel Teló e Ivete Sangalo, um em cada dia. E eu fiquei muito impressionado com a alegria das pessoas. Com a Ivete, é um trem... De louca, ela é uma louca, aliás. O que ela fez agora no Multishow. Meu último show com ela foi agora em Conceição do Araguaia, em mês de julho, nas praias. Ela destruiu o Conceição. Foi maravilhoso. Em cima do trio. Então, isso aqui foi aqui, não é? Isso foi aqui no Mirandão, né? Em 2011, com a Ivete Sangalo. Uma foto tirada do trio. Pena que não deu para pegar um panorama. O fotógrafo também não era assim para ficar lá. O fotógrafo foi fraco. Essa foi, tá bom, o Bruno Marrone, né? Bruno Marrone, agora o Rogério Falzinha, em Simpalmas. Esse aqui é o show que nós fizemos, o Tiaguinho em Araguaína. Como foi o show do Tiaguinho em Araguaína? Correspondeu? O show do Tiaguinho em Araguaína não foi uma explosão de venda de ingressos. Foi um show médio, igual o do Jota Quest, né? Então, o mercado de Araguaína, ele tem uma aceitação esplendorosa com o sertanejo. No momento, é o sertanejo? É o sertanejo. O pagode, o rock, enfim, outros ritmos, outros... MPB. MPB. Eu aprecio demais, eu ouço muito no meu carro, o Djavan, o Caetano, o Nando Reis. Eu tenho um DVD do Nando Reis, que é maravilhoso. Pois é, olha que... Mas, enfim, esse aqui... É o Daniel, é? Não lembro. Não lembro. Mas, esse... Não sei, mas eu sei que esse é você, a entrevista. Eu estava mais gordinha aí. Estava melhorando. Mas, essa entrevista foi no Carnaval de 2007, em Araguaína, na Avenida. Eu fiz uns três carnavais de Araguaína. Esse que tem um trio elétrico, foi o Palmas Folia, esse aí também. Esse foi o Palmas Folia 2005. 2005. Foi um evento, tinha muitas novidades, inclusive a gente estava... É que tinha passado de Carnaval para Palmas Folia. Palmas Folia, exatamente. Então, a gente tinha banho de espuma. Que legal. Tudo que a gente podia inventar e criar e fazer alguma surpresa para o público. O povo curtia demais o banho de espuma, túnel. Primeiros shows com túnel, nós que fizemos em Palmas. Esse aí, o túnel, já colocado no... Esse aqui, se eu não me engano, é o show do Chiclete com Banana. Esse show da Claudinha Leite, em 2010. Foi um show que bombou, realmente foi muito bom. A boate estava em uma estrutura maravilhosa. Em cima do trio elétrico, também foi uma novidade a gente colocar o trio elétrico para circular. Sim, muito legal. No oval, né? É isso aí, foi... Eu tenho tantas lembranças boas de shows. Legal. Que me ajudam muito e me motivam a fazer muito mais. É o Michel Teló, a gente no camarim do trio. E o lance é assim, que você faz shows, promove shows no Pará, Maranhão, Tocantins. Onde mais? É, mais assim, sul do Pará, sul do Maranhão, o Tocantins todo, né? É por aí. Eu tenho essa redondeza para eu não gosto de sair muito longe de casa, né? Também. Mas eu promovi um show em Goiânia, ano passado, foi do... Ano retrasado. A despedida do Exalta Samba. Exalta Samba. Que era o Tiaguinho, estava junto ainda com o Péricles e foi uma explosão também. É, foi lindo. Foi muito bom. Foi o meu único show em Goiânia que eu realizei e foi esse. Foi um sucesso. Foi um sucesso. Daqui a pouco nós vamos continuar conversando com o Paulo Trindade. Vamos falar com ele a respeito do investimento que ele fez numa casa de shows, uma boate em Araguaína. E vamos colocar todas, vírgula, a maioria das perguntas que nós recebemos por telefone, por e-mail e através do Face. Enfim, vamos continuar a conversar com ele daqui a pouco. Depois do intervalo, até já. Centro de Estética Magrela e Salão de Beleza convida você a mudar de visual. Trabalhamos com Mega Hair, maquiagem definitiva, maquiagem para noivas e formandas, limpeza de pele, drenagem linfática, depilação, luzes e mechas, escova botolínica, unhas de porcelana e dia da noiva. Aceitamos todos os cartões de crédito. Centro de Estética Magrela e Salão de Beleza. Avenida Getúlio Vargas, no centro. Telefone 3421 4540. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. O seu almoço já está marcado no Center Restaurante. Todos os dias tem variedade de pratos com sabor irresistível. E sobremesa grátis, self-service, quilo, marmitex e no fim de semana tem feijoada. As instalações são agradáveis, com ambiente climatizado e o atendimento que você precisa conhecer. Pague com cartão Visa. Center Restaurante. Avenida Prefeito João de Souza Lima Centro. Fone 3412 5522. Real Firmeza. Atenção consumidor e depósitos de Araguaína, colinas e região. Real Firmeza. Areia fina, grossa, aterro e cascalho com extração própria. Construindo ou reformando, é com a real firmeza, com grande estrutura. Avenida Filadélfia, próximo a Marginal Neblina. Telefone 3412 5812. Visite a Mastergram Marmoraria e conheça a nossa linha de granitos e mármores nacionais e importados e eco-mármore. Na Mastergram, além de encontrar produtos de qualidade, você ainda tem facilidade na hora de pagar. Quatro vezes no cheque, boleto bancário ou nos cartões Visa e Mastercard. Comprando na Mastergram, você concorre a vários prêmios. Dia 9 de agosto, sorteio de uma TV LED 42 polegadas. Dia 11 de outubro, sorteio de um Blu-ray Player e um Playstation 3. E no dia 27 de dezembro, tem o sorteio de uma Moto BIS KS 0 quilômetro. Mastergram Marmoraria. Avenida Paulino Pereira, Roma, Setor São Miguel, próximo ao Acácio Contabilidade. Telefones 3413 2520 e 3413 1084. Entregue seu motor nas mãos de profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração. Retífica Montessade Motores. Trabalhamos com bombas injetoras, motores a diesel, álcool, gasolina e motos. Garantimos nossos serviços em todo o território nacional. Buscamos o seu motor no campo e na cidade. Retífica Montessade Motores. Avenida Bernardo Saião 911 em Troncamento. Pronto, estamos de volta conversando com Paulo Trindade, para você que está ligando a sua TV agora. Paulo, em 2008, você sofreu um acidente de carro, um acidente gravíssimo. Você mesmo fala que nasceu de novo. Como é que foi aquele momento? Como é que foi o acidente? Esse acidente, eu fico até emocionado de falar, porque realmente não era para mim estar aqui. Eu saí 5 horas da manhã de casa, tinha um compromisso em Palmas e uma Imperatriz. E eu saí 5 horas, fui para Palmas, cheguei mais 9, já corri, almocei, corri para a Imperatriz e tal. Sozinho dirigindo? Sozinho dirigindo. Quando foi umas 4 horas da tarde, eu liguei para a minha secretária e disse, Luciane, eu vou dormir em Imperatriz, porque eu estou muito cansado. E ela disse, não, você tem que dormir em Aragão, tem que assinar os papéis amanhã. E eu peguei, saí de Imperatriz. Quando eu cheguei ali em Estreito... Era de noite ou de dia? Era 4 e meia da tarde. 4 e meia. Quando eu cheguei em Estreito, um amigo meu, quando é para acontecer, um amigo meu disse assim para mim, Paulinho, não vai pela BR, porque a BR está muito cheia de buraco. Nossa, olha o carro aí. Coloca na tela esse carro enquanto ele está falando. Não vai pela BR, entra aqui por Carolina, vai por Carolina. Desculpa, eu te interrompei, você é do lado do motorista essa... É, eu... Exatamente. Cara do céu. Se voltar uma foto aí... Tenta voltar uma foto aí enquanto o Paulo vai falando. Você vai ver que ficou destroçado. Eu tive que sair por trás, olha só essa foto. Nossa Senhora, que horroroso. Eu não sei onde é que eu coube. Onde é que tu estava ali? Eu bati de frente nessa carreta. Com mais um metro, eu tinha entrado debaixo dessa basculante. Meu Deus. Olha só como foi Deus, né? É Deus mesmo. Então, eu... E minha secretária... E eu disse para minha secretária na hora, eu tenho que ir para a Paraguaína mesmo hoje, porque eu estou com um mau pressentimento. O que eu estou dizendo é difícil acreditar, mas eu e ela somos... Ela é a única... Não, eu acredito a todos. E daí, engraçado, depois disso aí, eu comecei a olhar a vida diferente, né? E... O que exatamente que mudou? Porque é uma... realmente é o nascer de novo. É... O que que mudou, assim... Se você tivesse que citar uma coisa que mudou de fato, você diria o quê? Se lê em conflito. Eu não gosto de conflito. Então, eu vejo às vezes pessoas invejosas, pessoas com má intenção. Eu dou o outro lado do rosto para bater. E essas pessoas ficam sem graça e acabam curiosas para me conhecer. Você está entendendo? Você aprendeu a fugir de conflito, a evitar conflito? É... É muito difícil eu ter um conflito com alguém. Você acha que isso se deve a esse nascer de novo? Antes eu era muito mais pavio curto. Vamos dizer assim, entendeu? Mas hoje eu tenho muito mais paciência para as coisas. Eu procuro adorar mais o ser humano, está entendendo? Ajudar as pessoas. Enfim, eu acho que foi tudo... foi para melhor, né? Eu acho que foi um recadinho, um puxãozinho de orelha de lá de cima, alguma coisa nesse sentido. Mas foi tudo para melhor. Hoje... Exatamente. Teve até um episódio... Valoriza mais a família, os amigos, os momentos. Muito mais. Muito mais, é. A gente valoriza e a gente vive como se fosse o último, né? Verdade. E hoje você vê, essa semana mesmo, foi uma semana de tanto acidente, perdemos tantas pessoas conhecidas, né? Sim. E pelo menos minhas mesmo. Aí a gente fica pensando, amanhã, infelizmente pode ser nós, então, será que a gente deu bom dia? E é muito rápido, né, Paulo? A gente deu bom dia para aquela pessoa que passou do nosso lado, a gente passou numa calçada, tem um cara da limpeza urbana varrendo. Um bom dia para ele é tão importante, né? Sim, nosso filho. Esse tipo de coisa que a gente tem que valorizar, porque amanhã, não é que a gente faça as coisas pensando no amanhã que retorne para a gente, mas amanhã a boa convivência, essa pessoa pode trazer tanta coisa boa para a gente, né? E o lance é que a gente não é diferenciado mesmo. No momento da morte, no momento de um acidente e da própria morte, nós não somos ninguém diferente de ninguém, né? É, todos nós somos isso. Acho que a gente acaba aprendendo mesmo. Idênticos. Então, você entende que você recebeu um milagre mesmo? Eu acho que sim. Gosta de futebol? Eu adoro futebol. Eu sou... Rui de bola? Eu sou o último a ser chamado no time. A não meia se tiver a bola? Eu já tentei isso, mas como eu jogo lá na ABB... Não deu certo. E lá tem muita bola, não dá nem para ser o dono da bola. Vamos boicotar aquelas bolas lá. Mas eu adoro a forma de me exercitar, de correndo atrás de uma bola. Realmente eu gosto demais. Você gosta da noite, né? Gosto. Eu gosto da noite, mas é engraçado. Eu até aos 25 anos, eu gostava da noite, curtia a noite, brincar, tomava umas e brincava. Hoje eu gosto de proporcionar a noite. Eu tenho um prazer muito grande de ver uma casa cheia, de ver uma música boa, de ver as pessoas se divertirem. E saber que eu tenho um pouquinho de responsabilidade sobre aquilo. Poxa, eu que contratei aquela banda, eu que fiz. Então, é um prazer diferenciado. Mas eu tenho... Depois que a gente passa dos 40 anos, quando dá acima às 11 horas da noite, dá um sono, né? Dá mesmo. Verdade. Então, a gente vai brigando com isso aí. Mas eu adoro o entretenimento, a festa. Só lembrando que eu estou conversando com você aqui, mas vamos lembrar que dia 3 tem show do Jorge Matheus e no dia 4 do Parangolé. Parangolé, é. Vamos já lembrando aqui, gente. Tem show. Escuta, esse show agora, só uma puxada para esse assunto. Esse show do Jorge Matheus e do Parangolé, onde é que estão sendo vendidos os ingressos? Os ingressos estão sendo vendidos lá no Posto Tatico, no Wizard, na Escola de Igreja, ali na Zé de Brito. Super Moda, uma loja de confecções na Cônigo e na Visual Calçados, na Cônigo também. A Visual fica na Cônigo, a Super Moda também na Cônigo, a Wizard fica na José de Brito. E o Posto Tatico. E o Posto Tatico, todo mundo sabe onde fica. É, exatamente. Se eu souber, vamos falar, na Cônigo, lá perto do entroncamento. Isso. Não, legal. Eu queria falar um pouquinho desse show, só para quem está assistindo agora e está planejando de ir. O ingresso custa R$ 60,00 para o Jorge Matheus e meia, naturalmente, R$ 30,00, não é isso? Já do show do dia 4, que é do Parangolé, custa R$ 40,00 e a meia, R$ 20,00. Mas tem um espaço diferenciado para quem quer curtir diferenciado. É, existe o espaço ouro. Que é o espaço ouro. Espaço ouro é onde tem uma boate com toda a parafernália de uma boate, luzes, túnel, DJ consagrado, no caso, o Nelson Gonçalves, de lá de Goiânia, da boate Kiss & Flyer. Enfim, música eletrônica para depois do evento. Certo. No Camarote Prata vai ter a música também, nós vamos ter um link com o palco, o som da boate vai estar linkada com o palco, mas não vai ter a presença do DJ. Sim, já não é ao vivo ali. Então, além de ter esse plus, que é um horário a mais para poder curtir mais a música eletrônica, tem também o open bar, que é água, cerveja e refrigerante. A noite toda? A noite toda. A noite toda. Eu não tenho limite de horário para open bar. Eu acho... Eu não acho legal. Você convidar uma pessoa para uma festa e depois, em um certo horário, pedir, não, vamos parar de servir. É uma coisa minha, não quero criticar quem faz essa foto. Mas eu prefiro que todos não tenham esse problema de correr para beber, porque de uma hora, três horas vai fechar o open bar. Então, a pessoa pagou, pagou bem, tem direito a beber a noite toda. Enquanto tiver música e show e boate, enfim, quando tiver o show, tiver a trama. Agora, assim, tem gente, porque tem perguntas aqui, tem gente que fala assim, por que é tão caro? Mas, gente, ó, 60 reais não é caro. Se a gente for olhar com o olho clínico esses preços, vamos ver. 90% das pessoas que vão para o Prata, que vão para a festa, são estudantes. Isso é comprovado nas vendas de ingressos. Sim, sim. Então, quer dizer que 90% das pessoas vão pagar 30 reais para assistir Jorge Matheus. Um show que é o mais caro do Brasil. É a dificuldade de trazer o Jorge Matheus aqui em Araguaína imensa. É imensa. Falta de link próximo. De roteiro. Sim. Porque São Paulo, como é que Tocantins vai disputar com São Paulo, Minas, Rio de Janeiro? Os caras lá com público de 30 mil a mil pessoas, pagando 200 reais a ingresso, o artista vai preferir fazer essas cidades. Então, a gente aproveita uma rota. Ah, vai fazer São Luís do Maranhão, vai fazer Belém. Quando passar, vamos fazer aqui, vamos fazer Araguaína. Faz um link vindo. Só para você ter uma ideia, no dia seguinte do Jorge Matheus aqui, ele vai fazer Castanhal, ali perto de Belém. Então, sobe, depois desce para a Goiânia, para a casa deles. Então, fora isso, é jatinho, o Jorge Matheus. 50 passagens aéreas da TAM, para trazer, não desce aqui em Araguaína, traz de Marabá, com ônibus de luxo. É muito custo. É uma logística complicada, caríssima. Então, a gente procura ter um preço acessível dentro das condições da cidade de Araguaína, mas tem um limite, né? E quem quiser pagar um luxo maior, quiser boate... É isso que eu ia dizer agora. Às vezes, pode falar, mas 100 reais é caro. Ué, mas é para quem quer pagar o ouro, quem quer pagar um luxinho a mais. Exatamente. Não é? E também não é caro. E no Parangolé, o estudante vai pagar 20 reais, para assistir o Parangolé. 20 reais você paga hoje, em Araguaína, para ir em uma boate. Pois é. Sem nenhuma atração. A meia, né? Os preços de boate em Araguaína hoje é 40 inteiro, é 20 e meia. O Parangolé vai ser o mesmo preço de uma boate. Sendo que uma boate só tem um DJ, às vezes local. Eu estou trazendo uma estrutura monstruosa, um Léo Santana de Salvador, com 32 pessoas. Enfim, eu acho que está acessível. Quem que abre o show é? É algum artista local que abre o show? Não, meus shows, Silene, eu também, uma coisa que eu faço questão, é que o artista principal abra o show. Porque quando você compra o ingresso para ir no show, uma família quer levar, às vezes, uma criança para olhar um Jorge Matheus, que é apaixonado. Eu acho uma falta de respeito. Você colocar... Aquela enrolação. Uma enrolação, colocar uma banda local onde você pode assistir todo dia. Por melhor que seja, né? Por melhor que seja, não estou criticando. Mas a atração é o artista principal. É aquele que ele compra o ingresso para ir ver. Então, todo mundo sabe, se a gente começar 11 horas da noite, também não é legal, porque 11 horas é o horário que as pessoas estão saindo do Itepaque. Os alunos do Itepaque. Então, não adianta, a Araguaína tem que começar meia-noite, meia-noite e meia. Mas tem que começar com o artista principal. Aí, depois, após a apresentação do artista principal, quem quiser muita festa, quem for... Inclusive a ideia do DJ, da buate. Que fique lá no local, o Open Bar, até a hora que... Que quiser ir embora. Que a instituição permitir isso, que a prefeitura liberar. Então, mas o primeiro evento, o primeiro show tem que ser do principal. Em toda razão, é verdade. É isso aí. Agora, deixa eu... Já que nós já falamos do show, que é dia 3, né? E dia 4 são dois grandes shows. Esses shows não serão no Mirandão. Não. A gente... Nosso show já estava até marcado, assim. O Mirandão com o Paulo Trindade. Mas o Mirandão, a gente... Não é que esteja proibido. O Mirandão, o Estado sempre nos apoiou, cedeu o espaço para fazer o show tranquilo. Só que é na beira de uma BR. E quem é que não vai no show tomar uma cervejinha? Sim, não tem nós. Então, a gente procurou... Hoje tem um espaço novo na cidade, ali na Filadélfia, em frente ao condomínio universitário. Que nós vamos colocar lá. Nós já vistoriamos o espaço. O espaço grande, 100 metros por 80. Cabe muita gente com muito conforto. Então, vamos colocar ali, naquele setor São Miguel, ali perto da... Na Filadélfia, aliás. Na Avenida Filadélfia. Quem vai ali para o setor São Miguel. que eu acho que vai ser um melhor para a chegada do folião. E o acesso. O acesso, exatamente. E também para a pessoa ir ficar à vontade. Não tem que ficar... Claro que tem que ter cuidado realmente com a direção. Mas para a pessoa não ir ficar com medo. A polícia vai me parar. Vai me dar um problema mesmo que eu tenha bebido só um pinguinho. É, uma multa, se você for pegar um bafômetro hoje, é R$ 1.900 e pouco, se eu não me engano. Fora o processo criminal. Ah, pois é. Então, é um prejuízo muito grande para o folião. Você paga R$ 100 no ingresso, você paga R$ 1.900 na multa. Depois vai dizer que é caro o ingresso. É, mas isso também a gente não... A gente sugere que a pessoa que for beber uma cerveja, sempre leve... Leve alguém. ...alguém que não beba. Ou então, vai de táxi, o conforto do táxi... É bom demais. E se você chegar no show, vai ter um ponto de táxi lá imenso. Também a pessoa pode levar o cartãozinho do taxista dele, já deixar pré-combinado, né? E outra coisa, até vou fazer um apelo aqui para os taxistas, que a gente, queira ou não queira, a gente está ajudando os taxistas a trabalhar nesse período da noite, é que faça um preço acessível, um preço bom. Pois, foi muito bom você falar nisso. Eu acho que é um comércio que envolve muita gente. Aquilo que a gente está falando no intervalo, envolve hotéis, que sempre vem gente de fora, envolve taxistas, envolve um monte de gente, é uma logística enorme. E os taxistas precisam se tocar disso. Porque eu, quando meus filhos vão, é assim que vão, vão de táxi, vão de táxi. Mas, gente, é absurdo, é caríssimo. Eu estou contra de pagar, mas muita gente não dá conta de pagar. Porque não pode essa exploração enorme. Não é todo taxista, mas uma grande parte. Então, eu, inclusive, ensino a boicotar. Vamos boicotar. Está explorando, está assaltando, está roubando, chama outro, não existe. Isso não é motivo para deixar de ir no show, se divertir, não é? É, exatamente. Isso mesmo. Mas, está certo. Vamos lá, vamos ter cuidado, mas vamos curtir, porque vai ser bom. Gente, eu queria perguntar para vocês aí, que a gente tem... A gente estava com uma imagem agora, ainda, da família, com os dois meninos dele. Estava aqui, a imagem estava na tela. Aqui. Isso aí foi em 2010. Olha aí. É, não, eu já vi, já estou rapaz. Os dois estão. Aí, a Cláudia Leite, né? É, mas estão lindos. Se show, minha esposa não foi. Ah, tá. Agora que eu vi que a Cláudia, eu já vi que era a Suzana. A Cláudia substituindo a Suzana. Substituindo ali mesmo. Mas, então, são os meninos, né? É, exatamente. Mas, tem umas fotos mais recentes dele, aquela que eu te mostrei, está aí. Essa é a Suzana. Olha aí, está aí. Está bonita. Bonita, bonita. Não é isso, é porque como ficou, essa é a Tânia, né? Do balada. Olha, a Tânia, é verdade. É, daqui a um dia está aí o programa, o balada. Essa é a gente na fazenda. É, uma farra boa. Nem só de flores a gente vive. Agora temos algumas perguntas e eu começo com uma pergunta chata, pelo menos acho eu. A vontade. O Miguel Neto pergunta, e eles estão assistindo. O pessoal que mandou mensagens, muita gente, eu não vou fazer pergunta, porque eu vou fazer só uma hora, né? Mas a gente tentou juntar uma pergunta na outra, um assunto no outro, para ir tocando. E vocês, a galera aí do Miguel Neto, diz que ia ficar ligado? Beleza, estamos aí. Olha, o Miguel Neto pergunta, por que é que você cobrou, você cobrou, a entrada do público no show da banda Chiclete com Banana, que foi realizado em 2008 em Araguaína? Esse show já teria uma emenda parlamentar no valor de 350 mil reais, do senador João Ribeiro, para pagar o evento. Já que tinha verba pública, por que foi cobrado ingresso para esse show? Eu já sei a história, mas conta para o Miguel Neto. É, na verdade isso aí é o seguinte, eu sempre fiz Chiclete com Banana em Palmas, Palmas Fulia, Carna Palmas, tal, tal, tal. Eu que representava o Chiclete com Banana na época. Na verdade não é 2008, é 2009, agosto de 2009. Então, a prefeitura queria fazer um grande evento na cidade. E entrou em contato, não, a secretária de turismo, de... Sim, a prefeitura, enfim. A prefeitura buscou o Chiclete com Banana, o escritório do Chiclete com Banana. O Chiclete com Banana disse, procura o Paulo Trindade, o Tocantins é ele. E eu nunca tinha feito um show grande em Araguaína, só em Palmas. Eu vou confessar que eu tinha medo. Eu disse, nossa, Araguaína é sertanejo, muito forte, um Chiclete com Banana aqui, será, e tal. Eu disse, olha, tudo bem, se você quiser, eu vendo o show, mas eu não tenho participação se der prejuízo. Não quero estar nisso. Tá bom, aí a prefeitura propôs uma parceria de venda de ingressos com a parte livre, tá bom. Eu não topei. Quem fez esse show não foi a minha empresa. Quem fez esse show foi a Aquino, a Aquino Carvalho. Essa empresa me contratou para fazer a produção. Eu digo, eu faço a produção para vocês. Eu digo, vai servir para mim saber se esse show de Axé em Araguaína... Vou olhar de perto e... É, é bom ou não é. Agora, essa parte de emenda, se teve emenda, se não teve, se quem, como é que pagou, como é que não pagou, isso não compete a mim. Emenda é via prefeitura. Eu, Paulo Trindade, não recebo emenda para fazer show. Você entendeu? Não foi eu fiz um show e recebi emenda. Isso não existe. Há uma mal entendida, uma desinformação. Uma desinformação. Mas é natural. Sim, claro. Porque a gente produziu o show. Foi a primeira experiência. Tanto é... E foi bonito o show? Foi maravilhoso. Foi muito bom. E o promotor, na época, ele fez... A prefeitura também apoiou, fez um 100% open bar, né? Então, tinha água, cerveja, refrigerante, vodka, 100% para todo mundo. Eu não sei. Eu tive notícia do... A quem é que esse processo está no Ministério do Turismo, para aprovação ou não das contas. E no Ministério Público também está investigando isso aí. Mas eu não tenho participação de nada disso. Tem nada a ver com você. Não, legal. A Lazária Fernandes pergunta, você já teve prejuízo em shows? Ah, já. O que é que deu errado? Na verdade, alguns fatores da natureza, uma chuva, nove horas da noite, complica. A pessoa não vai sair de casa. E não tem previdão a ver, realmente. É, exatamente. Às vezes a gente erra o cálculo. Por exemplo, tem um negócio em Araguaína que eu já aprendi. Um feriado muito prolongado, não adianta você fazer show. Todo mundo vai para as fazendas, viaja. Então, faz, porque Araguaína é feriado no dia seguinte. Não, é melhor ficar quieto. Enfim, mas, graças a Deus, tem sido melhor do que o contrário. Os shows têm dado uma resposta muito boa à população. Nossos shows têm... É porque também a gente... Eu não gosto de trabalhar com um cantor iniciante, um mediante. Eu gosto de trabalhar com quem já está consagrado, que já está... Tem uma crítica que é o fotógrafo. A vida é fim. O Éden Henrique, né, Éden, que não resiste sem fazer um comentário maldoso, disse assim, o áudio e a imagem estão maravilhosos. Só está mal as fotos que estão sendo exibidas. Ah, é? Criticando a qualidade do fotógrafo. É porque naquela hora... Foi daquela hora ainda. Olha, esses são meus filhos, hoje, grandes. Já, Fábio. É. Bem, bem, bem bonito, né? E não dá um trabalho, né? Estar falando que te fazem feliz. Não, muito bacana. E a mãe também faz você, a mãe, feliz porque são bacanas, né? Bem criados. É verdade. Aí eu estou dando uma dica. Pois é, eu ia te falar, porque já tem gente falando aqui, que você disse que não canta, mas você canta. Quem é que Eduardo, Eduardo Persa, quem é Eduardo Persa? Esse amigo? Não, pelo sobrenome eu não estou reconhecendo. Está dizendo assim, ele disse que não canta, mas canta. Canta, né? Dá uma palhinha. É, eu canto em bazinho e tal, se tiver uma banda legal e me aceitar, eu dou uma palhinha. Mas que tipo de música você costuma cantar? MPB. MPB? MPB. Que legal, moço. Brincadeira. Dá uma palhinha? Vou cobrar ingresso. Vou fazer uma portaria ali. Vamos pular. Não, mas uma hora dessa, uma hora dessa faz uma palhinha. O cara que bebe com música, que curte tanto, divulga tanta gente. Porque, claro que muitos nomes, que nem você fala, são nomes consagrados, mas você ajuda nessa consagração. Não tem nem que ver. Porque a consagração estaciona. Selene, falando nisso, se você me permite, falando sobre palhinha, cantar e tal, de forma amadora, eu estou com um projeto na mente ainda, não está no papel, mas eu quero criar, a gente está com essa casa de evento onde já tem sonorização. Araguaína tem excelentes músicos. Eu estou pensando seriamente, sem apoio de prefeitura, nem de governo, nem de nada, coisa minha. Quem quiser apoiar, que venha. Até o próprio secretário de cultura, que ele é muito ativo nesse setor. fazer um festival em Araguaína. Que legal. A gente precisa fazer um festival independente de, ah, é ídolos, é não sei o quê. Não, vamos fazer o nosso aqui. Sim, sim. De repente, um governo de estado faz um CD para esse talento e daqui nasceu alguma coisa. Porque eu estou impressionado, tem uma dupla chamada Henrique e Juliano, que eles são de Palmeirante. No interior, né? E foram morar em Palmas, agora eu fico em dúvida, se é Palmeirante ou Palmeirópolis, que eu confundo. Mas, enfim, eles foram morar em Palmas e naquela luta, e veio um amigo meu, o Wander, que é dono do João Neto Federico. Pegou e disse, Paulinho, esses caras são... Bons demais. Mesmo, é, eles são, levou eles para Goiânia, eu acompanhei o primeiro dia da chegada deles em Goiânia. E som livre pegou na hora, os meninos estão crescendo de uma forma estúpida. O público no Paraná, em Minas Gerais, só o público de 10 mil pessoas para cima. Trouxemos eles aqui na Pecuária. O Wanderlei deu um dia para que eu pudesse fazer um show. Eu trouxe Henrique e Juliano e Léo Magalhães, no mesmo dia. Foi uma noite maravilhosa, uma terça-feira, lotada, né? E esses meninos estouraram. E tem quantos Henrique e Juliano? Gente, demais. Aqui em Araguaína, em Palmas, em... Tocantins. Tocantins todos, né? Você vê que aqui tem gente de rock, MPB, sertanejo, tem tudo. Nossa, maravilhoso. E gente boa de qualidade. Sua ideia é ótima, eu estou dentro. É, porque às vezes eu estou falando aqui, você conhece que é da mídia, eu sou do ramo, mas às vezes tem um comerciante que não tem tempo de sair com a esposa, não viu. Tem uma pessoa que não é do ramo, não viu. Então, o festival, se a gente puder dar um conforto, mesa, um garçom, um palco de boa qualidade, um local legal, para poder assistir essas pessoas. Às vezes o empresário, eu vou apostar nesse rapaz e tal. Vamos mexer com isso, vamos pôr no papel, já ideia, você já tem. E eu já tenho o local também. Agora eu quero falar do local. Porque a gente, em Araguaína, eu sempre falei assim que Araguaína passa muita gente, veste terninho e gravata, dá cana em todo mundo, ganha dinheiro, enche o bolso e vai embora. Nós sabemos que Araguaína é bem assim, abre os braços para malas, que é uma beleza. Mas também abre os braços para pessoas boas. E o Paulo Trindade, ele tem uma história diferente. Essa história que veio para cá, investe o trabalho dele e também investe fé. Você acredita mesmo em Araguaína, porque você fez um grande investimento. Uma casa de shows, foi recentemente inaugurada, não é? Eu tenho amigas, o pessoal da mídia que foi, eu não fui ver, mas diz que é uma coisa linda, que Araguaína, pressupostamente, não teria uma coisa dessa tão cedo. Como é que surgiu essa ideia e por que você resolveu apostar? Você acha que Araguaína já está passando a hora? Já estava pronta para isso? Eu acho que sim, eu acho que essas casas noturnas têm um ciclo. Eu sei que essa que eu inaugurei, ela tem um ciclo, se eu preciso fazer uma reforma, uma novidade lá na frente, se não, isso é mundialmente falado. Mas é um momento hoje, eu acho que é da Lake, a casa chama Lake Lounge, uma casa que fica ali perto da ABB, depois do Cipama. Sim, bem localizada. É, colado ao antigo lago, e é interessante, é uma parte baixa, colado ao lago, ali na Avenida das Mações. Mas é então, onde era uma chácara? Uma chácara, era a chácara da Almoarama, que pertence ao meu sul. Ah, eu sei então onde é. E ali eu peguei e fiz um, acimentei toda aquela área, mais de 1.500 metros quadrados, todo no concreto, para os shows externos. E embaixo, a gente fez uma reforma maravilhosa na beira. No meio da reforma, alguns pedreiros, algumas pessoas colaboradoras que estavam construindo, perceberam que às vezes a gente ficava até tarde, quando dava, assim, 10 horas da noite, esfriava de uma forma. Então, eu fui numa, nessas festas que eu fui, algumas moças foram sem, com o braço. Sim, com manga curta. É, com manga curta, e foram embora com frio. Então, é uma casa diferenciada, ela tem uma visão para o lago, né? E se Deus quiser, vai voltar. Que aliás, é um absurdo não ter voltado ainda. E a gente tem trazido, juntando isso, nós temos trazido também algumas atrações interessantes. O carro-chefe é a música eletrônica. Sim. A gente trouxe o Jesus... O alvo é o público jovem. É, o público jovem. Então, a gente trouxe o Jesus Luz, nós trouxemos o A2. São alguns projetos de música eletrônica consagrados no Brasil. Eu descobri que o Jesus Luz mexia com música, eletrônica e música em geral, quando você trouxe. Eu nem sabia, não sabia nem eu conhecia música, sério. Eu pensava que ele só sabia ser bonitinho. Eu estava... É, na verdade, esses ex-BBBs, esses maridos de mulheres famosas e tal, todo mundo estava mexendo no CDJ agora, né? Pois é. Mas, esse mês que vem, então, nós vamos ter... Eu tenho muita novidade para... Eu estou colocando tudo em prática, tudo que eu sonhei. Legal. Então, eu quero trazer no dia 26 de outubro, eu quero fazer uma feijoada com camiseta. Igual no Rio de Janeiro, São Luís, a cidade litoral, tem muito costume de fazer isso. Traz uma escola de samba com passista, com a bateria. Ah, é legal demais. Um pagode. Então, a pessoa compra o ingresso, compra a camiseta, já está incluso. A feijoada, a bebida, tudo. Um local confortável, na beira do lago. Esse é um dos projetos. Um outro projeto, eu quero fazer uma noite nordestina. Trazer um Flávio José, ou então um Xambinho, aquele ator que fez o Luiz Gonzaga. Aqui tem tanto nordestino, né? Tem, aliás, mais de 60% tem origem nordestina. Pois é. Eu sou apaixonada por Luiz Gonzaga. Eu também. E tenho amigos também. Sou apaixonadíssimo. E dizem, Paulinho, vamos trazer um grande forró, um forró pé de serra. A tua casa. Isso tudo eu vou colocar em prática. Eu vou apostar nesse público, né? Muito bom. E, além disso, nós vamos trazer personalidades. Jesus Luiz, vamos trazer o Kleber Bambam, dia 19 de outubro. Que legal. 19 de outubro, aquele Kleber Bambam, que era do ex-BBB, diz que é DJ também. Mas toca bem, ele tem feito muito sucesso no Brasil. Mas é pela presença, né? Sim, claro. E pelo barulho que ele faz. É divertido. É divertido. O público jovem curte mesmo. Exatamente. 19 de outubro. 19 de outubro. O pessoal já vai anotando. Isso. Então, após o show do... Agora, sábado agora, Silene, eu queria até convidar você para conhecer a casa, levar seu marido e tudo. Nós vamos ter a Camila Peixoto. Camila Peixoto é a DJ mais consagrada no Brasil hoje. Dizem que é a mais bela. Realmente, ela é muito bonita. Pois é, olha aí. Mais um motivo para a garotada aí. Então, ela agora, dia 21, nesse próximo sábado, a presença da DJ Camila Peixoto. Nesse próximo sábado agora, dia... 21 de... 21... Não, 28. 28. Desculpa, 28. Não, tá. É só que o pessoal em casa não confundiu. É, não confundi. 28 de setembro, sábado, Camila Peixoto lá na Lake Lounge. A entrada é 40 reais inteira e 20 e meia. Vou convidar a Stephanie, minha filha, para aí que ela vai curtir. Nós temos estacionamento próprio, temos todo um conforto, assim, da chegada. Pode ir tranquilo, vai ser muito bem recebido. Bom demais. Eu não sei, Fábio, como é que está a nossa... Perfeito. Olha, já viu que tempo é curto, hein? Vamos lá. Uma hora passa rápido quando a gente está conversando coisa boa. Poxa, ó, por que Jorge Matheus, a Luciane Debs, pergunta se tem tantos outros bons? Gente, Jorge Matheus é o maior fenômeno dos últimos 10 anos no Brasil. São os mais... Porque eles não fizeram um CD e vivem desse CD até hoje. Eles todo ano, eles estão com uma música agora que é a coisa mais linda do mundo. Qual que é a música? Eu não vou acertar cantar. Eu não vou te cobrar isso hoje. Eu não me cobro, mas eu... Na próxima. Se você quiser ouvir a música, entra no site paulotrindadeshows.com.br. Você abrindo o site, na primeira página já está tocando a música, essa música nova deles. Tá certo. Mas é um sucesso. Esse ano passado, um ano e meio, eles lançaram o Flor, né? Que era o Flor, ou, ou... E assim vai, então... Ah, já vi Jorge Matheus. Você não vai para ver o Jorge Matheus. Você vai também para escutar os novos sucessos do Jorge Matheus, que emocionam. E para se divertir. Todo ano está renovando as suas emoções. Eu acho que é o artista que renova as emoções. Não é criticando os outros artistas, mas... Acho que estão mais empenhados em apresentar trabalho para a população. Tem outra coisa que fala de amor, o Jorge Matheus, ele se nega a fazer esse arrocha descartável. Pois é. Você está entendendo? Eu acho bonito que faz uma coisa mais tradicional. Por que que o Roberto Carlos é sucesso até hoje? Pois é. Pode, quem quiser criticar, está lá, né? Porque você entra dentro da música dele. É verdade. Você se coloca... Sempre tem uma ou outra que fala direto com a gente. É. Quem é que não quer ser o cara? O Edivan Castro pergunta, por que é que não traz forró? Podia ser feito um Araguaína forró festival com aviões, garotas safadas, as coleguinhas, só bandas grandes. É, o forró, eu vou ser breve, mas o forró tem uma particularidade. Quando eu cheguei em Araguaína, e até hoje... Era o tempo do... Não, e o rei do forró era o Pedro Quaresma. Ah, tá. Meu amigo de rádio lá, enfim. E ele sempre foi um grande parceiro nos meus shows, me ajudava. E eu disse, o meu negócio é axé, o Quaresma está fazendo forró. Mas o Pedro parou de fazer alguns shows e tudo. Inclusive, ele fez o bonde do forró agora e tal. Mas existe aquela parceria, não queria atropelar o parceiro, né? Foi mais por isso. Mas eu até contratei... Não está descartado, né? Não, é bem saudável. Inclusive, eu falei para ele, o Pedro, vou fazer o Aviões do Forró. Cheguei a assinar o contrato do Aviões do Forró, que é um artista que eu ouço mesmo na minha vida particular. E aí eu contratei, passou, passaram-se 30 dias, a Solange, que é a vocalista do Aviões, falou para o empresário dela, não vou, porque eu estou grávida de seis meses. Quando for o final de setembro, eu estou com sete, eu não dou conta de viajar. E aí, como é que eu vou trazer o Aviões do Forró sem a Solange? Ei, te contar, nós estamos encerrando. A Stephanie pergunta aqui, por que não traz shows de rock ou MPB? É a mesma história? Você acha que não está preparado ainda para um público que pague shows? É. É isso, não é? Eu acho que sim. Eu acho que pode mudar, mas tem que ser devagarzinho. Quem foi no Jota Quest ficou louco, adorou. Então, nós vamos trazer outros rock, outros pagode. Eu tenho muita vontade de trazer o sambô. Tem um grupo em Rio de Janeiro que se chama Monobloco, que é maravilhoso. Tem muita coisa para a gente fazer, mas nós não vamos desligar a luz ainda. O Raio Chicleteiro diz, boa noite, sou amigo do Paulo, meu nome é Raí Ebert, conhecido mais como Raio Chicleteiro. Ele quer saber o que você achou da saída do Belmarx do Chiclete e se existe possibilidade de você trazer o Belmarx em 2014. Porque ele disse que ele é fã do Chiclete, mas assim, ele é mais fã mesmo é do Belmarx. É ele e o Dr. Plinio. É verdade, eu lembrei do Plinio aqui. O Dr. Plinio e o Raio Chicleteiro são os maiores fãs do Chiclete com Banana de Araguaia. Pelo amor de Deus, é verdade. Mas, enfim, foi uma tragédia o Bel largar o Chiclete. Eu tenho acompanhado um pouco os conflitos que tem tido dentro do escritório deles, de longe. Sim, claro. Mas eu percebi que não estava saudável a relação. São irmãos, enfim, mas me parece que é definitivo. Não, eu acho que não tem retorno do Bel. Você traz do Belmarx aqui sozinho, solo? Trago. Eu acho que do Belmarx e o Chiclete com Banana separado, eu acho que quem sobrevive é o Belmarx. Também acho. Olha, deixa suas considerações finais, eu acho que a gente tem uns 40 segundos. É? Não, eu queria só agradecer, se você não te conhecia assim pessoalmente, estou realmente surpreso com a sua simpatia, foi muito bem recebida. Boa, 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 boa. E estamos aí, eu quero estar junto aqui com vocês da Rede TV, uma casa muito boa, maravilhosa, e estar em parceria aí nos meus projetos, nos seus, para você precisar da gente também. E convidar as pessoas, o público de Araguaína, dia 3, quinta-feira, e dia 4, véspera de feriado, que dia 5 é o aniversário do Estado. É verdade. Sábado. Então, sexta tem Parangolé, você não tem nem preocupação... Com acordar depois. De acordar cedo. É verdade. Então, com 30 reais, o estudante vai assistir um Jorge Matheus, na quinta, e com 20 reais, o estudante vai num Parangolé. Muito legal. E quem que tiver uma condição maior, tal, puder ir no Camarote Ouro, vai pagar 100 reais no Jorge Matheus e 60 no Parangolé, com água, cerveja, refrigerante, boate, uma estrutura diferenciada, que vocês já conhecem, tudo de bom. E quem puder evitar ir de carro para o show, procure um táxi, reúne três ou quatro amigos para ir em um carro só, para poder facilitar e não perder nem um minuto do início do show. Quando aconteceu o acidente, você nasceu de novo. E agora, com o encerramento do programa, você escapou de boa, porque ainda tinha muita pergunta, inclusive pergunta política. Me botaram pergunta aqui se ele está pensando em entrar para a política, porque tem um boato aí que o povo está querendo te colocar aí para ser candidato. Enfim, você não vai responder agora. No dia do show, nós vamos lá fazer a cobertura do show e aí eu vou te entrevistar e vou te perguntar aí. Tá bom. Bom, mas posso só dizer uma coisa? Eu vi isso agora de você. Pois é, ele me falou isso no... Não estou sabendo de você. Pouco antes, eu disse até isso aqui. Ele disse, não, não estou sabendo de nada. Obrigada, viu? Obrigado a você. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado. E volte outras vezes. Ah, ok. Vamos te acompanhar aí. Tudo bem. Bom, para você que esteve com a gente, muito obrigada. Na próxima quinta-feira nós estamos de volta. Amanhã a gente tem reprise e todos os dias aqui das 11 da manhã às 3 da tarde tem programação local e você não pode perder. Tenham todos uma boa noite. Até lá. Tchau. Centro de Estética Magrela e Salão de Beleza convida você a mudar de visual. Trabalhamos com Mega Hair, maquiagem definitiva, maquiagem para noivas e formandas, limpeza de pele, drenagem linfática, depilação, luzes e mechas, escova botolínica, unhas de porcelana e dia da noiva. Aceitamos todos os cartões de crédito. Centro de Estética Magrela e Salão de Beleza. Avenida Getúlio Vargas, no centro. Telefone 3421 4540. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. O seu almoço já está marcado no Center Restaurante. Todos os dias tem variedade de pratos com sabor irresistível. E sobremesa grátis, self-service, quilo, marmitex e no fim de semana tem feijoada. As instalações são agradáveis, com ambiente climatizado e o atendimento que você precisa conhecer. Pague com cartão Visa. Center Restaurante. Avenida Prefeito João de Souza Lima Centro. Fone 3412 5522. Real Firmeza. Atenção consumidor e depósitos de Araguaína, colinas e região. Real Firmeza. Areia fina, grossa, aterro e cascalho com extração própria. Construindo ou reformando, é com a real firmeza, com grande estrutura. Avenida Filadélfia, próximo a Marginal Neblina. Telefone 3412 5812. Visite a Mastercran Marmoraria e conheça a nossa linha de granitos e mármores nacionais e importados e eco mármore. Na Mastercran, além de encontrar produtos de qualidade, você ainda tem facilidade na hora de pagar. Quatro vezes no cheque, boleto bancário ou nos cartões Visa e Mastercard. Comprando na Mastercran, você concorre a vários prêmios. Dia 9 de agosto, sorteio de uma TV LED 42 polegadas. Dia 11 de outubro, sorteio de um Blu-ray Player e um Playstation 3. E no dia 27 de dezembro, tem o sorteio de uma Moto BIS KS 0km. Mastercran Marmoraria. Avenida Palmeira Roma, Setor São Miguel, próximo ao Acácio Contabilidade. Telefones 3413 2520 e 3413 1084. Entregue seu motor nas mãos de profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração. Retífica Montessade Motores. Trabalhamos com bombas injetoras, motores a diesel, álcool, gasolina e motos. Garantimos nossos serviços em todo o território nacional. Buscamos o seu motor no campo e na cidade. Retífica Montessade Motores. Avenida Bernardo Saião 911 em Troncamento. Fone 3415 5219. TV Líder, Rede TV, Canal 20, Araguaína Tocantins. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.